Apatilhou meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia e você já sabe né, hoje é dia da nossa dinâmica da revista dos adultos, é, já estamos na quinta lição que vai trazer por título a sutileza do materialismo e do ateísmo, eu tenho a certeza que você já estava preocupado, meu Deus do céu, como fazer uma dinâmica que venha facilitar o entendimento da minha turma com esse tema tão difícil, fique despreocupado porque o canal Descomplicando a Teologia veio para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Geovane Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CEDEB e também CEDEB, nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados a nossa escola bíblica dominical, nossa famosa EBD, toda semana nós estamos postando vídeo aula e também dinâmicas das lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui o comentário, hashtag amadinâmica que eu vou deixar a parte de novo toda especial para você, tá bom? Hoje vou estar deixando aqui duas sugestões para essa lição de número 5, viu? Se prepara aí porque tenho a certeza que vai facilitar o entendimento da sua turma mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica Essa lição de número 5 que vai trazer por título A Sutileza do Materialismo e também do Ateísmo você sabe muito bem que essas doutrinas negam a existência de Deus não acredita que Deus existe, mas você acredita porque você acredita que Deus existe e tem muitas pessoas que não acreditam essa dinâmica vai ajudar você a entender isso e também passar para os seus alunos, tá bom? Tanto que você pode fazer essa dinâmica no início da sua aula, tá bom? Para essa dinâmica você vai precisar tão somente de uma laranja, tá bom? Qualquer laranja que você quiser Se não tiver laranja pode ser uma maçã, fique à vontade mas você vai precisar de uma fruta para que você possa estar descascando, tá bom? No início da sua aula, após você trabalhar um pouquinho o tema fala um pouquinho sobre introdução você vai pegar assim a laranja e vai mostrar para os seus alunos, olha olha que laranja bonita, concorda comigo? Concordo? Beleza? Aí você vai descascar a laranja pode ser aquela com a faca, fique à vontade qualquer laranja, aí você vai descascar descascar a laranja, ó, tranquilamente, ó vai descascando, que maravilha olha que coisa boa que maravilha aí vai falando alguma coisa, ó aí descascar a laranja descascou a laranja, ó na frente dos seus alunos mostra essa laranja para cada um pegue aqui agora e você vai tirar um pedaço da laranja e você vai chupar de novo depois de você chupar um pouco de laranja você vai perguntar aos alunos o seguinte quero saber o seguinte de vocês, minha turma me ajude aí essa laranja está doce ou está azeda? me diga aí por gentileza ah, não sei os alunos, gente mas professor como é que a gente vai saber se é o senhor que está chupando a laranja só que pode falar se a laranja está doce ou está azeda é o senhor porque é o senhor que está chupando é o senhor que está experimentando é o senhor que sabe falar muito bem mas me fale por gentileza ah professor, não tem como nós falarmos porque nós não experimentamos a laranja é, meu irmão é aí agora que você vai fazer a aplicação dessa dinâmica preste atenção quando seus alunos começarem a falar o seguinte ah professor, só quem sabe é o senhor que é o senhor que experimentou é o senhor que está chupando a gente não pode adivinhar se está doce ou está azeda tá bom? nesse momento bem, quando nós tivemos essa discussão que você vai fazer a belíssima aplicação da dinâmica até porque você sabe a lição do materialismo e também do ateísmo está dizendo o seguinte que Deus não existe só que só pode falar de Deus quem conhece a Deus quem experimentou a Deus por isso pense que seus alunos abram a Bíblia Sagrada no livro de Salmos de número 34 versículo de número 8 Salmos de número 34 versículo de número 8 diz o seguinte provai e vede que o senhor é bom bem-vindorado o homem que nele confia é, meu irmão só que pode falar de Deus só que pode comprovar a sua existência são as pessoas que experimentaram é por isso que as pessoas que seguem o materialismo as pessoas que seguem o ateísmo não acreditam na existência de Deus sabe por quê? porque eles nunca experimentaram nunca viram a bondade de Deus nunca viram a graça de Deus é por isso que eles não podem falar e o salmista diz o quê? provai e vede que o senhor é bom mas quem experimentou sabe que Deus existe quem experimentou sabe que Deus tem interesse em participar da nossa vida é por isso que nós gostamos de dar glória a Deus aleluia porque nós experimentamos a Deus nós já provamos da sua graça nós já provamos do seu amor e nós podemos dizer Deus ele existe eita maravilha viu? essa aplicação meu irmão é fantástica só pode falar de Deus só pode comprovar a sua existência as pessoas que já experimentaram a Deus quer saber o seguinte você já experimentou você já sentiu a graça de Deus na sua vida você já se alegrou com a presença dele sobre você deixa aqui nos comentários que eu vou deixar para o senhor todo especial tá bom? quero saber o seguinte você gostou dessa dinâmica você vai aplicar essa dinâmica na sua turma meu Deus do céu os alunos vão ficar mais professores o senhor que está chupando aranja e quer saber se está doce ou se está azeita assim também experimente a Deus e veja como ele é bom como ele é maravilhoso e como ele participa ativamente nas nossas vidas em nome de Jesus eita se você gostou dessa dinâmica e vai aplicar na sua sala de aula pelo amor de Deus se inscreva no canal ative o sininho e deixe aquele like todo especial tá bom? vamos agora para a nossa segunda dinâmica que também está sensacional você sabe muito bem que aqui na lição está deixando bastante claro que tanto materialismo como também a questão do ateísmo são pessoas que estão cegas o Deus desses cegos cegou o entendimento deles logo eles não conseguem visualizar não conseguem ver a graça de Deus e a presença de Deus agindo na vida deles porque eles estão cegos tá bom? antes de falarmos sobre essa dinâmica deixa eu fazer um convite todo especial venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia pastor quer ser membro ser membro é um parceiro vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais que nós estamos enviando para os membros tá bom? assista esse vídeo venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos atendemos todas as revistas da CPAD slides vídeo aula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito vídeo chamada card com leitura diária da semana despertador grupo no WhatsApp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para apresentações certificado PDF muito mais WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 YouTube Descomplicando a Teologia Instagram Descomplicando ponto a Teologia Mas pastor são muitos materiais é isso aí nós estamos dando todo o suporte para as pessoas que são membros do nosso canal tá bom? nós estamos enviando slide, videochamada, despertador, essa dinâmica por escrito videochamada, leitura diária, artigos, gráficos, resumos, tudo o que você precisa para ministrar a sua aula nós estamos enviando para os membros tá bom? mas no entanto os membros nos ajudam com valor por mês mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês se você quiser ser membro na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no grupo de informações quando você entrar no grupo de informações eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas tá bom? para facilitar a sua vida vou deixar aqui também meu WhatsApp tá ok? que assim você pode me chamar eu lhe apresento o nosso material converse diretamente com você e lhe explico tá bom? mas venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte em todas as áreas viu? mas vamos dar continuidade agora a nossa segunda dinâmica que está sensacional você percebeu aqui essa imagem? eu creio que sim tá curioso vamos agora para a nossa dinâmica mas sem demora nenhuma vamos para a nossa dinâmica tá bom? veja só para essa dinâmica você vai precisar levar para a sua sala de aula uma imagem tá bom? uma foto de uma pessoa essa aqui está até pequena poderia ser maior principalmente que mostre o rosto tá ok? principalmente a imagem que mostre principalmente a questão do rosto pode ser imagem até maior se você for bom de desenho pode até desenhar também que fica legal tá bom? mas você vai precisar levar para a sua sala de aula um cartaz uma foto bem grande mostrando principalmente o rosto do menino ou do adulto quem você quiser tá bom? logo após você também vai precisar levar para a sua sala de aula algumas tiras tá ok? essas tiras contendo alguns pecados por exemplo a questão do roubo a questão de prostituição a questão da mentira quantos pecados vocês quiserem vocês vão colocar aqui nessas tiras tá bom? porque veja só quando você chegar na sala de aula aliás essa dinâmica pode ser feita até no final da sua aula tá bom? você já ensinou a questão do materialismo a questão do ateísmo que essas pessoas estão cegas não conseguem enxergar a presença de Deus e não conseguem ver com o amor de Deus não conseguem sentir a presença de Deus porque essas pessoas estão cegas não conseguem ver Deus agindo na vida delas tá bom? estão cegas por isso que você vai pegar essa imagem tá ok? e vai dizer o seguinte será que se esse menino estivesse aqui com as suas vistas normais ele estaria nos vendo? ah estaria porque estaria nos vendo normalmente porque ele está com vista mas a Bíblia diz que o Deus desse século segue o entendimento ou seja o Deus desse século começa a colocar o seguinte aí você vai pegar essas tiras ó e colocar na vista dele ó já vai estar bem bonito ó roubo tá conseguindo enxergar? não da mesma forma você vai colocando outras tiras e perguntando seus alunos olha e aqui agora prostituição não mentira é isso que o Deus desse século quer cegar o entendimento para que as pessoas não vejam a graça de Cristo não sinta a presença de Deus não perceba que Deus está falando com ela o Deus desse século cegou o entendimento eita maravilha viu nessa dinâmica também se você quiser você pode chamar o aluno e começar a vendar os olhos dele mas nessa venda tem que começar a colocar as coisas que o homem pratica que são pecados tá bom eu coloco aqui prostituição mentira roubo bebê disso você pode colocar o que você quiser tá bom você pode chamar o aluno esse aluno vai na frente você vende os olhos dele e comece a colocar algumas tiras um papelzinho mostrando o pecado na vida dessas pessoas logo essas pessoas por causa do pecado não vão conseguir ver a Deus é isso que acontece com o materialismo é isso que acontece com o ateísmo o pecado que eles têm acaba cegando e eles não conseguem ver Deus eita Jesus amado viu é forte viu e o menino tá aqui ainda mas mas quando essas pessoas conseguem contar com Cristo quando essas pessoas conseguem ver a Cristo quando essas pessoas dão ouvido a palavra de Deus sabe o que Jesus Cristo faz ele chega e tira tudo eita maravilha e joga todo o nosso pecado no mar do esquecimento eita maravilha aí agora pode estar sorrindo pode estar feliz que Cristo Jesus já tirou as vidas Cristo Jesus já nos purificou de todo o pecado eita maravilha quer saber o seguinte você gostou dessa dinâmica você vai aplicar essa dinâmica na sua sala de aula eu achei sensacional mas se você gostou você já sabe deixa o like se inscreva não acredito você não está inscrito no canal ainda assim não vale se inscreva no canal ative o sininho para receber as nossas notificações o vídeo aula desta lição já está disponível em nosso canal toda semana nós postamos vídeo aula e também dinâmica já peço oração para que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais tá bom seja bem vindo ao canal obrigado por estar inscrito obrigado por ser membro e que Deus possa continuar bem só na vida de vocês tá bom você vai fazer a dinâmica 1 ou a dinâmica 2 qual você achou melhor ah pastor eu vou fazer uma pequena modificação fique à vontade a nossa atenção é tão somente lhe passar algumas ideias de como você fazer uma dinâmica dessa lição viu a parte do senhor e até o próximo vídeo eu vou fazer